O mandato que eu estou construindo junto com você ao longo desse processo eleitoral, eu estou trabalhando uma campanha eleitoral e você abraçando e votando no dia 6 de outubro, 4789, esse é o meu número, 4789, então você escolhendo esse número, você vai eleger a nossa candidatura e aí você vai ter o Júlio Massilva, vereador, por quatro anos. Mas esse parlamentar que a partir de agora está surgindo, ele, eu garanto a você, será um mandato coletivo, em diálogo com a comunidade, nós vamos estar dialogando sobre os problemas da cidade. É por isso que eu não aceito comprar e nem vender e a situação de que uma pessoa vende o seu voto, para mim ela não deve existir, é inadmissível que uma pessoa venda o seu voto.